Não consigo te odiar Descanso em paz Espere eu me recuperar Coração tá fraco Pega leve Que ainda tem exíduos de paixão Dois de amor Existe tratamento Mas não tem medicação Vou te esquecer Pode apostar Mas vamos com calma Pra não desandar Amo você Sem poder te amar Me desculpe eu não consigo te odiar Vou te esquecer Pode apostar Mas vamos com calma Pra não desandar Amo você Sem poder te amar Me desculpe eu não consigo te odiar Respeita por favor A dor de um mês Se amém Obrigado.